Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Mariana Vastag, sou enfermeira, professora, mestre em ciências pelo programa de psiquiatria da Faculdade de Medicina na USP. Gostaria de agradecer, primeiramente, a importante iniciativa do Sesc Termas de Presidente Prudente, no que tange a discussão sobre educação em tempos de pandemia, como está a saúde do professor. A pandemia trouxe diversos efeitos, entre eles, aprender a lidarmos com algo completamente imprevisto. E essa imprevisibilidade, ela foi observada também com relação à própria doença, no sentido curso, a sua manifestação, a questão da sua duração, o contágio e o prognóstico. Favorecendo com que medidas de saúde pública, no sentido de distanciamento social, fossem indispensáveis no sentido de controlar a disseminação e também salvar as guarda-vidas. E nisso trouxe uma série de consequências em relação à parte do processo de ensino-aprendizado, nas questões éticas e também na vulnerabilidade no sentido de quebra de vínculo. Lembrando de que o professor, ele exerce, além do processo do papel educacional, ele exerce o papel de liderança, intermediador, interlocutor, no sentido de formação do indivíduo como cidadão. E o que tem acontecido, então, conosco? Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar que nós estamos numa verdadeira crise. E crise é algo que não deve ser olhado somente de uma forma negativa. E sim, o que acontece quando estamos em crise? A crise ocorre quando determinadas estratégias, antes que colocássemos em prática, não nos ajudam mais. Ou nós estamos diante a um problema que nós não sabemos como resolvê-los ainda. Isso também envolve questões emocionais, como nesse momento de pandemia, elas se encontram muito mais potencializadas, permitindo com que ocorra a sensação e a realização de maior vulnerabilidade. E sentimentos são importantes nós correlacionarmos, não somente com situações boas ou ruins. Quer ver um exemplo? Quando nós estamos extremamente alegres, provavelmente nós prometemos algumas coisas que não cumprimos ou tomamos algumas atitudes mais impulsivas. Então, neste caso, a alegria é algo que pode ser vista como não muito benéfico. Aprender a gerenciar não somente a situação, mas com relação à nossa emoção, é algo que deve ser olhada de uma forma maior. Por quê? Situações de problemas, de catástrofes, de situações inesperadas, é algo que faz parte da condição humana. Nós devemos lembrar que qualquer ser humano pode aprender a cuidar melhor e a desenvolver uma relação mais saudável com a sua vida. E que a alegria é a capacidade não de negar o seu problema, mas de ressignificá-lo e conectá-lo com a sua própria essência. Ou seja, de permitir com que você possa aprimorar a sua resiliência, que é a capacidade do indivíduo lidar com as atividades que a vida se coloca. E nisso está muito relacionado cada vez mais o papel da inteligência emocional. Victor Franklou trouxe uma contribuição importante no sentido de que, entre estímulo e resposta, há uma grande liberdade de escolha. Então, antes de eu pensar, para poder atingir um determinado objetivo, é importante realizar esse gerenciamento. Não somente de emoções, mas no sentido de que, quais são as opções de escolha que eu tenho frente ao objetivo que eu quero alcançar. E quais as recomendações que nós podemos realizar para esse momento? Em relação ao estímulo de vínculo, podemos, por exemplo, estabelecer um diálogo através do questionamento durante o ensino remoto à outra pessoa que está ao outro lado, no sentido de como foi seu dia. Mas lembrando de que existe uma grande diferença entre empatia e intimidade. A empatia é quando eu me coloco no lugar do outro para tentar identificar a situação e a vivência de como está sendo enfrentar aquele problema que aquele outro indivíduo está vivenciando. No entanto, para me colocar no lugar do outro, eu preciso me conectar com algo que em mim precisa estar claro e também resolvido. Caso contrário, eu vou ter dificuldades em me colocar no lugar do outro. E lembrar de que a questão da empatia é algo vulnerável, porque mesmo conectando uma experiência interna minha e tentando conectar com a do outro, podem ser experiências completamente diferentes, mesmo sendo os problemas de uma forma semelhante. Porque cada indivíduo é um ser único. E lembrar de que esse momento que nós estamos em ensino remoto, a via domicílio, nós precisamos respeitar cada vez mais as relações de intimidade. A intimidade é algo que o próprio nome já diz, é íntimo, é algo que é um limite, né, de que cada indivíduo precisa estabelecer e cada indivíduo também precisa respeitar em um lugar do outro. Então, questionar, muitas vezes, de como foi o seu dia, precisa também ter a questão do respeito acima de tudo, para que aquele questionamento não seja uma violação de direito. Sempre procurar esclarecer situações duvidosas, evitando o achismo ou a questão de julgamentos pré-concebidos, não baseados em fatos. Por quê? Porque quando nós baseamos em situações de achismo, são situações em que eu penso, que eu reflito, que eu acredito que podem ser. Fatos, não há argumentos. Ou são, ou não são. Estabelecer contrato de trabalho de convivência virtual é de extrema relevância para todos os envolvidos, como horário de início, horário de término, horário de intervalo, e que pode ser estabelecido durante as atividades que forem desempenhadas. Lembrando que todas essas regras e essas situações de normas podem ser flexíveis e devem ser revistas sempre que necessário. Lembrar também sobre a importância da técnica de feedback, que nós chamamos de técnica de sanduíche. O que significa? Iniciar com elogio, trabalhar com a argumentação baseada sempre em fatos e finalizar com a potencialidade e com relação ao elogio, de que aquela dificuldade encontrada, ela pode ser encorajada que o indivíduo consiga vencê-la, que ele consiga solucioná-la, devendo utilizar sempre que necessário, de uma forma até que indispensável, cada vez mais, a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta, ela é baseada na parceria e cooperação, predominando a comunicação eficaz, utilizando a empatia como pressuposto. Vejamos alguns exemplos. Se eu tenho a presença de alguém que sempre chega tarde ou atrasado, durante uma reunião via remota, em vez de eu fazer uma reclamação no sentido de que você só sabe chegar atrasado, utilizando a empatia, eu posso trabalhar aquela necessidade, que é um fato, que eu ali presenciei, não baseado anteriormente, que é o achismo, de que eu podendo verbalizar, de uma melhor forma clara, trabalhando a necessidade que precisa ser trabalhada naquele momento. E, por exemplo, preciso que você chegue na hora que combinamos para o nosso trabalho andar. Outro exemplo também, de que eu acho que você não gosta de estudar. Em vez de referir dessa forma, que é uma forma até violenta no sentido de outra pessoa, porque nós não sabemos como essa pessoa pode recepcionar, e depende muito de situações interpretativas também, que isso pode se tornar uma ofensa, e acabar rompendo com relação ao processo de vínculo entre professor e aluno, eu posso verbalizar isso de uma outra forma, como, por exemplo, eu me sinto impotente quando você não participa das nossas atividades, deixando claro a importância da colaboração da outra pessoa, que é importante também para a sua questão prática pedagógica. Em relação a manter a clareza e assertividade do conteúdo, podemos, por exemplo, procurar se aproximar da mesma linguagem, uma linguagem que já nós estamos em ambiente domiciliar, uma linguagem mais clara, mais leve, não com tantos requintes de formalidade, e também não com requintes de informalidades, meio termo, para que todos possam entender e deixar bem claro com relação à mensagem e objetivo que é proposto. Gatilhos mentais podem ajudar no sentido de que deve-se evitar durante a exposição de um assunto, de uma aula, via remota, textos longos. Eu gosto muito de utilizar recursos como pegar as palavras-chave e transformá-las em tópicos, utilizando também algumas figuras e gráficos, como, por exemplo, nós podemos utilizar esses recursos de gráficos, contínuos, alguns programas existentes que são gratuitos, como o Prezi, o Canva, que é edição de imagens de forma gratuita. Nós podemos utilizar algumas nuvens de ideias. Também o próprio Microsoft PowerPoint, que é esse que estou utilizando hoje, sempre tomando muito cuidado com as cores utilizadas, escolhidas para poder utilizar a minha explanação do meu assunto. Por quê? Não devem ser tão claras que uma possa se sobrepor à outra, dificultando a visualização, ou extremamente escuras. Por quê? Existem estudos de que, quanto muitas cores escuras for utilizar, nós também trabalhamos algumas situações em que o indivíduo vai ter dificuldade de manter a sua questão, da sua atenção durante esse momento pedagógico. Como enfrentar, então, esse momento? Entendemos que foi um verdadeiro estresse para todos os desenvolvidos, porque nós precisamos, no caso de nós, professores, aprendermos com algo de uma forma rápida, em que ainda nós podemos ter algumas dúvidas se ela realmente poderá dar certo. No entanto, a gente precisa ter a consciência de que não precisa nos martirizarmos, cobrando-se e culpabilizando. Por quê? As nossas dificuldades são muitas, também comparadas às outras pessoas, ou seja, essas dificuldades estão sendo feitas, estão sendo desexperenciadas por muitas pessoas. Não é somente você. Você não é o culpado por todo esse momento. Então, não se martirizem. Afinal, nós estamos fazendo o nosso melhor, porque nunca passamos por uma pandemia dessa. Outra situação de que não existe uma fórmula mágica. Por quê? A educação, o processo de ensino-aprendizagem, envolve relações entre pessoas, relações de conhecimento, relações de significância, culturas. Mas é importante também ressaltar de que, com relação a esse momento, que é o ensino remoto, houve a sobrecarga de trabalho, porque nós precisamos lidar com a tecnologia de uma forma que nós nunca imaginávamos que poderíamos fazê-las dela, o nosso aliado, que houve essa mudança repentina. E, através que eu consiga melhorar essa relação, quando eu consigo trazer isso à tona, através da discussão, o diálogo entre os próprios professores, entre a gestão do meu serviço, entre a instituição e também com os alunos. De que perguntar para eles, por exemplo, de como tem sido as suas aulas, de o que ele acredita que pode ser melhor, o que ele pode contribuir durante as suas aulas. Isso favorece com que o aprendizado seja imútuo. Sugiro aqui uma ONG que ela tem se preocupado bastante com relação a esse compartilhamento, né, de diálogos entre professores, que é o EducaCovid, que, através de experiências, exitosas ou não, através desse site, nós conseguimos verbalizar de como tem sido feita a questão de alguns recursos de ensino-aprendizagem, quando nós compartilhamos as nossas vivências, podemos perceber alguns exemplos que, quem sabe, nós podemos incorporar no nosso ensino também. É importante de que, delimitar quando termina o seu trabalho e quando você deve relaxar. Você precisa também ter tempo para o seu relaxamento. Então, é importante estabelecer horários de início e final. E também não adianta, durante uma determinada atividade, pensar em outro. Então, precisa se organizar e dedicar-se e focar-se naquele momento para tentar fazer aquela ação proposta. Se é para você relaxar, não é o momento de você pensar aquilo que você precisa fazer em outro momento. Senão, você não consegue fazer nenhuma atividade e nem muito menos a outra. Procure focar no que você está fazendo no momento, como anteriormente eu falei. Isso, na psiquiatria, nós chamamos de focar no estado presente. E exige algumas técnicas, como, por exemplo, podemos utilizar técnicas de meditação. Hoje, nós temos diversos aplicativos gratuitos, que eu trouxe dois exemplos, como o Slippa e o Tide. O Tide é esse exemplo que eu coloquei aqui, que eu vou tirar o som para vocês verem como funciona. E ele participa, através de inúmeras sugestões, como, nesse caso, a questão de tentar acalmar a ansiedade, parando para pensar e refletir na importância da respiração. Então, através de medidas de imagem e som, que nesse momento eu retirei para não prejudicar o nosso som, nesse momento, você consegue trabalhar aquela necessidade em que tanto procura. Isso exige a necessidade de momentos de reflexão. Lembrando que meta e objetivo são completamente diferentes de ideais. Porque ideais, nós valorizamos somente aquilo que há de perfeito. E a convivência e tentar esforços em mediar dificuldades não tem como de ser estritamente perfeitas. Porque tanto nos erros e nos ganhos, sempre há o aprendizado. E nós temos sempre potencialidades, independente da situação que nós estamos vivendo. E também é importante ressaltar que nós temos os limites. E tudo bem. Podemos arriscar, nesse momento, estratégias em terceira pessoa. Que eu cito o exemplo de trabalhar esse filme, que se chama Tudo e Todas as Coisas, que é uma história extremamente contemporânea, que é de uma jovem, que ela passa 17 anos de sua vida dentro de casa. Que após esses 17 anos, ela precisa aprender a conviver em sociedade. Então, nesse caso, como trabalhar em terceira pessoa? Você pode levar esse filme para discussão, tentar pedir para que os seus alunos, ou até professores em que você trabalha, por exemplo, ou, né, colegas de profissão, enfim, de que você pode utilizar os exemplos que essa jovem utilizou para enfrentar a questão, né, de vivenciar do isolamento para a sua reinserção social. Outra situação que eu gostaria de compartilhar, para a questão de planejamento de atividades de vida diária, é o método Kambon Bort. Esse método é um método japonês, que permite com que ocorra a organização de tarefas. Você pode fazer ele através de um flanelógrafo, né, que é você colocar ele em parede, e fazer pequenos pedaços de papéis e movimentando-os quando você tenha determinadas ações, então, de fazer, fazendo aprovação e feito. Ou você também pode utilizar de uma forma criativa, que é o que utilizo, que para mim funciona um pouco mais, por isso que cada pessoa tem sua maneira de executar a tarefa, isso também precisa ser respeitado. Eu gosto de utilizar o caderno, então, eu faço as minhas anotações, eu apago e reescrevo aonde compete. Então, se eu conseguir fazer, se eu estou fazendo, se eu estou aprovando, né, ou se eu acabei de fazer ou executar aquela ação. É de extrema relevância também expressar as nossas emoções. Bom, primeiro, não negar o que você está sentindo. Sim, realmente é difícil a gente entender de que existem muitas emoções passando na nossa mente nesse momento. Raiva, tristeza, sentimento de impotência, de nojo, de vulnerabilidade, e assim vai. Só que, no entanto, todas essas emoções são esperadas nesse momento. Afinal, nós estamos diante de uma situação desconhecida em que, sim, é importante nós tentarmos viver o estado presente, então, vivenciar o presente, porque não adianta nós tentarmos utilizar a nossa imaginação em algo do futuro, se eu não estou me planejando para a questão da minha vida diária. Eu posso também utilizar, na expressão das minhas emoções, o recurso importante, como falar com algum amigo ou familiar por telefone, pelo computador. Ou escrever também, por exemplo, uma lista de suas ansiedades. E o que é interessante, quando nós passamos a escrever as nossas ansiedades, nós conseguimos nomeá-las. E quando nós nomeamos, nós significamos elas. Vamos ver. Quando nós entendemos o porquê daquele medo que está relacionado a de tanto medo que eu estou tendo, muitas vezes o meu medo pode ser o diferente do seu medo. Então, quando a gente consegue entender o motivo daquela emoção, nós conseguimos diminuir a nossa velocidade dos nossos pensamentos e comportamentos. E também, através da significação dos mesmos, nós conseguimos digeri-los e também entendemos que isso é um processo. E cada um vai expressar e vai conseguir digerir e vai conseguir passar por esse momento de uma forma única. Então, não se compare a outra pessoa porque ela está conseguindo se restabelecer de uma forma mais rápida ou mais fácil. Às vezes, pode ser uma impressão errônea nossa, mas que a gente também precisa se respeitar de que eu tenho meu limite, você tem o seu limite e tudo bem. Procure apoio caso precise. Então, se caso você sentir-se ansioso, perceber que os seus sinais e sintomas, os seus sentimentos, são situações que estão prejudicando não somente o seu trabalho, o seu sono, a sua alimentação, a convivência entre a sua família ou outras pessoas que pode estar levando a você ter algo que possa pensar, fazer algo de ruim com você mesmo, machucar-se, ou às vezes, ideações também de aniquilar com a sensação de sofrimento, é importante procurar ajuda especializada através de um médico ou atendimento psicológico especializado em uma unidade de saúde de seu município. Ou você também pode utilizar o recurso de ligar para o Centro de Valorização da Vida através de 188, que trata-se de um atendimento gratuito 24 horas por dia ou através do site. Lá encontram-se disponíveis profissionais que irão realizar o seu acolhimento e orientações caso seja necessário. É importante a gente refletir acerca desse momento, como, por exemplo, precisamos entender que a função primordial da escola é o ensinar não somente o conteúdo, mas promover um ambiente facilitador para o viver a sua própria experiência de ser. A colaboração é mais importante do que a competição, ainda mais nesse momento. E o aprendizado solidário é mais efetivo, onde quando nós fazemos esse aprendizado, nós conseguimos também medidas de altruísmo. E a memorização, ela deve oferecer espaço ao aprendizado significativo, onde a metodologia, ela pode e deve ser capaz de favorecer a reflexão crítico reflexiva. E o que traz sabedoria não é o tempo. Traz sabedoria é o trabalho de conhecer-se sobre si. E eu encerro no encontro de hoje de que nós estamos nos esforçando cada vez mais e que, com certeza, você está procurando a dar o seu ser melhor. E entenda de que, juntos, com esse esforço contínuo, nós vamos passar por essa situação, juntos e da melhor forma possível, obedecendo os nossos próprios limites. E eu encerro com uma frase de uma autora que ela estuda vulnerabilidade, que é Brenner Brown, em que ela ressalta que a ironia é que tentamos rejeitar nossas histórias difíceis para parecemos mais plenos ou mais aceitáveis. Mas nossa plenitude depende, na verdade, da integração de todas as nossas experiências, inclusive as quedas. permaneça à disposição no e-mail e obrigada pela oportunidade de compartilhar o conhecimento. Estou à disposição e desejo a vocês uma ótima semana.